Música Cerca de 25 mil visitantes circularam pelo centro de eventos nos três dias da Profitex. O pavilhão da mostra de cursos foi o mais movimentado. Por aqui passaram estudantes de várias cidades do estado. São muitas perguntas sobre qual profissão escolher para o futuro. É pressão da família, dos colegas, dos professores e até mesmo dos próprios estudantes. Este casal de namorados veio de Restinga Seca e estão no segundo ano do ensino médio. Eu estou pensando em administração, mas daí agora assim que ele explicou eu não sei mais. Porque eu achei meio... eu não gostei muito assim. Meu pai está fazendo administração. Daí eu vejo assim ele, daí eu estava gostando, mas agora eu não sei mais. É, tomei dúvida em alguns cursos da área da informática, né? Ciência da Computação, Sistema da Informação. Também estava vendo alguns técnicos ali, né? Mas é algo no informático, não sei bem o quê. Esta turma que está no primeiro ano veio de Erechim e está dividida em incertezas e dúvidas na escolha da profissão. Vou fazer medicina na parte de dermatologia. Por que a escolha é por esse curso? Porque é uma área que está gerando vários empregos agora e é uma parte que as pessoas precisam. Está gerando muito câncer de pele ultimamente e a gente precisa dessa área para dar vida às pessoas. E a família teve alguma influência nessa escolha? Sim, meu pai teve câncer de pele e tem toda a família um risco muito sério. E a gente precisa das coisas e eu acho que, para mim, vai me beneficiar muito. E tu já sabe o curso que tu quer fazer? Sim. Qual? Administração. Administração. Tu já conheceu o curso ou a Profitec te ajudou a conhecer melhor ainda? Conheci, assim, bem superficialmente o curso, sim. Mas eu fui lá no estande lá da administração e eles me ajudaram bastante a entender melhor como é que funcionava o curso. Eu estou entre engenharia civil e medicina. Por que essa dúvida? Porque os dois envolvem muita coisa que eu gosto. Engenharia civil envolve os cálculos que eu me dou muito bem e medicina é uma coisa que, tipo, tu se conhece. Então é uma coisa que vai valer para ti também. Então é uma dúvida muito grande. No estande da Copervis, os alunos aproveitam para fazer um simulado do vestibular. Estas estudantes vieram de Erechim e já estão fazendo o cursinho pré-vestibular. Olhando, assim, eu curti bastante relações internacionais. Por quê? Bah, não sei se explicar por quê, mas tem muito a ver com leitura, com viagens. É muito ampla, muito... Ah, muito legal. E tu, já sabe o que quer fazer de curso? Olha, eu estava em dúvida entre publicidade e propaganda e engenharia de produção. Aí eu vim para cá e fiquei com mais dúvida ainda. E eu também curti relações internacionais, achei interessante o curso, mas eu acho que a minha principal opção é engenharia de produção. Por que engenharia de produção? Porque, conversando com uma aluna, eu vi com ela que depois eu posso me especializar na área de marketing, que é uma área que eu acho muito interessante. E tu, tem dúvida ou já sabe o que quer fazer? Já sei o que eu quero fazer. Medicina? Desde quando tem essa certeza já? Ano passado. Desde ano passado. A família teve alguma influência na escolha da medicina? Não, porque pela minha família eu faria direito. E não são apenas os estudantes que visitam a Profitex. Esta família de Santa Maria trouxe a filha pequena para conhecer a amostra. Eu acho que os pais dão o primeiro passo, mostrar. Eu acho que a escolha é por parte deles, né? Eu gostaria que a minha filha seguisse a minha profissão, mas eu não sei para que lado ela vai pender. Vou incentivar. Por que tu quer que ela siga a sua profissão? Não, é porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu gosto da minha profissão, mas a gente não sabe para que lado ela vai entender, né? Tu falou que tu é apaixonada pela profissão. Além da paixão, qual é o outro elemento que tu acha indispensável para quem quer se dar bem na profissão que vai fazer? Eu acho que é gostar do que faz. Porque se tu não gosta, tu faz por obrigação, tu não tem prazer. E aí eu acho que tu não desenvolve legal. Esta mãe trouxe as duas filhas. Lauren, que vai fazer o vestibular para Direito ou Medicina, e Miriam, de 8 anos de idade, que já sabe a profissão que vai seguir. E o que tu achou de mais legal aqui? A parte do Direito. É? Tu tem vontade de ser advogada um dia? Não, tenho vontade de ser juíza. Antes eu queria muito Medicina. Desde a quinta série, vamos dizer que eu estava... é isso que eu vou conseguir, né? Mas aí eu comecei a pensar em Direito, por causa que eu gosto da área criminal, da área, vamos dizer, da promotoria, fazer concurso para delegada. Daí eu fiquei em dúvida. Mais que um espaço de interação entre os estudantes e a comunidade, a Profitex vem para incentivar todas as gerações a ter um futuro com escolhas certas.